Versículos 43, 44 diz assim, e se a tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Versículo 46, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Versículo 48, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Preste atenção, nessa curta porção, há três vezes a menção de, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. O Senhor está descrevendo um lugar, que era o destino de todo homem. Amados jovens, amados adolescentes, este lugar existe. Este lugar existe. É o seu destino e o meu destino. Sem o Senhor. Você quer brincar com isso? Você quer brincar com isso? Esses aí, falando isso aqui, eu não quero, eu quero curtir. Se você continuar nessa atitude, continuar curtindo, esse é o seu destino. Por toda a eternidade. Não brinque com isso. Por que o Senhor pagou um preço tão elevado? Foi para te salvar. Imagina, Ele pagou esse preço para salvar e você não quis. Ele quer te dar e você não quer. Não, meu negócio é curtir o mundo. Você não quer? Não quer ser salvo disso? Eu estou em dúvida. Dá um tempinho para eu pensar. Então, para você que tem esse sentimento, não anda, não decidi. Eu estou em dúvida. Eu quero um tempo para pensar. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Versículo 23, a primeira parte. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Você está na dúvida? Você está já no fogo. Amados jovens, O que nós estamos fazendo aqui nessa conferência? Nós estamos cumprindo esses versículos. O Senhor tem compaixão. E o Senhor está cheio de amor por cada um de nós. Nós estamos aqui para tirá-los do fogo. Não brinque com isso. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Amados jovens, Sabe qual é o nosso sentimento? Na preparação dessa conferência? Nosso desejo, nosso encargo, não é? Ah, bom, vai ter uma conferência. Então, vamos preparar algumas mensagens. Nós vamos dar algumas mensagens para os jovens. Não! O nosso encargo nessa conferência, É salvá-los, arrebatando-os do fogo. Amém! Ao olharmos para essa multidão, Aquele sentimento de Deus, Vão todos para o fogo. Mas eu não quero isso. Por isso preparei a salvação. Eu não quero que eles estejam no fogo. Eu quero que eles estejam comigo. Esse é o coração de Deus. Você ainda está na dúvida? O inimigo vai estar na eternidade no lago de fogo. E ele quer você como companhia. Ele diz assim, Oh, nós já estamos cooperando nessa terra. Vamos cooperar juntos no lago de fogo. Então, ele se tornará o salvador dessas pessoas, E lutará contra o povo de Deus. E o mundo vai comemorar a morte daqueles que não negaram sua fé em Cristo. Nós somos um com o Senhor. Esse é o nosso destino. Esse é o destino que Deus está preparando para você. Não fique na dúvida. Decida hoje pelo Senhor. Não precise estar na dúvida. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, Anda em derredor, Como leão. Que ruge Procurando alguém Para devorar. Você acredita ou não acredita nesse versículo? O diabo é como o leão Está procurando alguém para devorar. Esse leão Está correndo atrás de você ou não? Quem acha que esse leão está correndo atrás dele? Levanta a mão. É certo Que ele está correndo atrás de você. Porque ele quer devorar você. Ele quer devorar você. Todos os dias. E diante do Senhor. E diante do Senhor. Nós estamos vendo jovens Na boca desse leão. Na boca desse leão. Isso nos causa dor. Isso nos causa dor. Por isso nos causa dor. Por isso nós estamos aqui nessa conferência. Por isso nós estamos aqui nessa conferência. Amados adolescentes. Nós estamos vendo muitos adolescentes na boca do leão. E nós estamos orando. Estamos intercedendo. Nós estamos lutando. Teu servo. Teu servo. Teu servo. Respondeu Davi a Saúl. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso. E tomou um cordeiro do rebanho. Preste atenção. Versículo 35. Eu saí após ele. E o feri. Livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim. Agarrei-o pela barba. E o feri. E o matei. Olha só. Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai. Amados jovens. Quando nós olhamos para vocês. Nós vemos vocês como as ovelhas do pai. E nós estamos vendo um leão. Um urso. Agarrando um. Agarrando o outro. E levando. Sabe o que nós estamos fazendo? Estamos correndo atrás dele. E tirando da boca. Hoje é o dia. Que você vai ser liberto. Da boca do leão. Esse é o coração de Deus. Talvez você até não perceba. Mas já está na boca dele. Nós estamos vendo. Por isso esse desespero em nossos corações. Tirando vocês da boca do leão. Esse é o coração do Senhor. Por isso ele veio. Amém. Amém.